Que começou com a tranquilidade de Edmundo para marcar o primeiro gol Quando o Atlético empatou, dois minutos depois, com o Jael Deu a impressão de jogo equilibrado Ficou só na impressão O Vasco tratou de fazer um montão de gols Eduardo Luiz Madson Esse um golaço Vale replay Wagner Diniz Leandro Amaral E para terminar No passe de Edmundo Wagner Diniz saiu de trás Em posição legal E bateu bonito Vasco 6 Atlético Mineiro 1 O técnico Galo não resistiu a goleada Foi demitido Mas a tensão não foi só no time perdedor não Edmundo foi substituído E não gostou E a tua atuação especial? Muito elogiado inclusive Não deve ter sido boa, o treinador me tirar não deve ser boa Sai com uma boazinha do colapso? Claro É claro que eu sei É claro que eu sei É claro que eu sei